A Electrolux continua inovando toda a sua linha de eletrodomésticos Dessa vez de uma forma muito mais soberba Ela lança um fogão quatro bocas com duplo forno E com a iFryer dentro, embutido no forno Fantástico, né? Vamos conferir então Nesse vídeo, eu não podia deixar passar isso Eu vou apresentar pra você, compartilhar com você esse lançamento da Electrolux Que é o fogão quatro bocas da linha Expert O FE4AD Talvez um dos fogões mais modernos do Brasil, se não do mundo Já que além de ser bem elegante em design, discreto Tem toda uma tecnologia embarcada nele O que faz jus a essa inovação que a Electrolux está causando aqui no mercado brasileiro A única coisa que eu te peço é que você marque sua presença com aquele like inteligente E se inscreva no canal e ative o sininho aqui do Kevin Smith Pra ser avisado ou avisada Sempre que tiver vídeos novos Bom, todo mundo já sabe que uma iFryer Economiza muito óleo E prolonga a sua vida, né? É uma forma muito mais saudável de você Cozinhar, assar seus alimentos E também gera um mundo muito mais sustentável Já que você não gasta comprando Embalagem de plástico Enfim, descartando embalagem de plástico A iFryer desse forno Desse fogão Faz até quatro vezes mais porções Do que Pelo forno convencional Reduz 70% das gorduras Enfim, todo mundo sabe que a iFryer É mais saudável, né? Isso não é novidade Ela também tem a função Perfect Cook Que já tem outros fornos, fogos e fogões da Electrolux Também continua aqui Que é uma função onde o ar quente fica mais preso dentro do forno E fazendo assim com que o cozimento Ou o assado Aconteça de forma muito mais rápida Você chega cerca de 30% Mais rápido Do que Um forno convencional Você ganha tempo E também a precisão dentro do forno desse É maior do que um forno Normal, né? Olha que bacana aí Então também a Electrolux nos passa essa segurança aí De ter um desempenho maior Outra tecnologia também presente nos fornos top da Electrolux É o cozimento a vapor Vapor Break Melhora a textura, crocância E o sabor de massas e pães E você que gosta de pizza também Você pode reaquecer alimentos a vapor Pizza, por exemplo, né? Pra pizza que sobrou no final de semana Enfim, você quer requentá-la Você pode fazer isso sem ressecar De forma mais natural Preservando o sabor Há dois anos de garantia no vidro O vidro é um fogão que também tem mesa de vidro Um cooktop Por cima Com grades individuais Bem espaçadas Como a gente pode ver aqui O que é bastante legal Tem dois anos de garantia no vidro Uma das grandes reclamações que temos hoje no mundo No mercado É os mesos de vidro que quebram faces Ou que rompem faces Fácil Então aqui você tem uma mesa muito robusta Com dois anos de garantia A boca dela tem uma boca multi-chama Que é essa aqui Que melhora a eficiência do cozimento E também melhora a distribuição do calor E também consegue aí um cozimento mais rápido Muito elegante também O timer digital Você pode controlar o tempo do cozimento De forma muito mais rápida e prática Você programa ali O tempo que você quer Da sua receita E não deixa queimar O que é importante também Também o forno Um dos fornos tem grill Que é para você dar gratinada E dar aquele acabamento bacana Nas receitas Melhorando a textura e crocância também O vidro interno é removível O vidro interno é removível O que é legal também Para facilitar a limpeza do fogão Isso também é um outro característico Que é muito pedido Para o consumidor brasileiro Nem todos os fogões tem isso O vidro é removível Vai facilitar também Você poder fazer a manutenção do fogão Ele vai ficar muito mais bonito Por muito mais tempo O forno também O forno desse fogão Tem ampla visão Então você pode aí Ver as receitas sendo feitas De forma muito mais clara Quando você estiver Cozinhando Assando O que é legal também Tem boa visão Forno duplo Já é proposta desse fogão E enfim É um show de fogão Um fogão extremamente eficiente Cheio de recursos top O preço dele não é o dos mais baratos Hoje o preço de lançamento É em torno de 4 mil reais Mas eu consegui aqui O link de referência Com o menor preço dele Eu vou deixar aqui Na descrição desse vídeo Para você conferir Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Então vale muito a pena É um fogão totalmente Soberbo Cheio de recursos E vai fazer toda a diferença Se você gosta de cozinhar Bastante E gosta de caprichar Nas suas receitas Ok? Espero que tenha gostado Dessa apresentação Vejo vocês No próximo vídeo